Estamos numa fábrica de letras, que fabrica letras, olha que interessante, eles fazem o desenho, trazem a chapa, tem uma série de tipos de chapa, acrílico, ACM, PVC, MDF, está aqui o mestre falando aqui os nomes, e aí eles fabricam as letras, essas pessoas que fazem placas, para facilitar o corte de cada letra, para ficar bem cortadinho, aí eles vêm aqui e fazem na fresa CNC, então já ajuda muito para quem faz as placas, mostrar um serviço de qualidade, é isso aí, é uma das atuações aqui do mestre Neildo e o mestre Clayton, ainda estão sofrendo um pouco com essa aqui, porque tem serviço, não dá tempo e ninguém dá sossego para ele, inclusive eu, para ele terminar essa aqui, que eu já mostrei no outro vídeo, ele está pretendendo terminar, mas é muita coisa que aparece aqui para ele fazer, tem coisa para todo canto aqui que ele está mexendo, precisa consertar aquilo lá, outras coisas aqui para tornear, então já adiantou bastante a máquina dele, mas tem que fazer em paralelo com outras coisas, ainda aparece um camarada aqui, uma geringonça dessa aqui ó, para ele também, para atrapalhar, aí ele não vai para canto nenhum no serviço dele, mas um dia termina né Neildo? Se Deus quiser, breve. Breve termina, é isso aí.